Oi pessoal, boa tarde. Todo mundo bem? Na paz? Pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês aqui uma situação que está meio crítica e a gente tem que arrumar, né? Então eu vou mostrar para vocês. Eu comprei um touro chamado da Mata, né? Muitos aí devem conhecer. E eu tenho esse piquete aqui, ó. Está passando na hora de colocar gado nele, gente. Isso aqui é um capim, um braquearão brisanta. Tem algumas moitinhas de mombácia no meio. E aí eu coloquei ele aqui um dia desses e ele rebentou essa tela aqui, gente. Que essa tela é uma tela galinheiro, né? Que a gente chama aqui. E ele rebentou ela. Quando eu dei fé, ele estava dentro do quintal ali. Bem tranquilo lá dentro do quintal, debaixo do pé de pitanga, gente. Acho que ele estava comendo umas pitanguinhas, eu acho. Eu sei que ele estava lá dentro e deu um trabalhão para me tirar ele daqui, que ele é lerdo demais, sabe? Então eu... Como vocês veem aqui, ó. Aqui é uma tela galinheiro. E essa outra parte aqui já é uma tela mais reforçada que eu tinha colocado. Então essa tela aqui ele respeita, gente, ó. Essa tela aqui ele respeita. Mas a tela fininha para galinheiro ele não respeita, não. Cabra é bruto. É bruto. Então eu fui na cidade hoje. Comprei a que falta... Quando eu fiz aqui, gente, ficou faltando 11 metros aqui para me terminar. Mas como nunca tinha acontecido nada, né? Brasileiro é assim mesmo. Aí fui deixando, deixando. Aí só depois do acontecido que eu fui na cidade hoje e comprei os 11 metros de tela, né? Que é essa tela aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esta aqui, ó, gente. Essa tela, ela é muito boa. É uma tela só que muito cara também, viu, gente? Eu lembro que antes da pandemia eu comprava essa tela aqui, ó. A 18 reais o metro. Hoje eu fui comprar, gente, 34. Vocês acreditam? 34 reais. Quase que dobrou. E aí porque o rapaz disse que deu uma baixada. Eu falei, misericórdia. E assim porque abaixou, hein? Se não tivesse abaixado, acho que estava uns 40. Mas aumentou demais, gente. Tudo... Está tudo muito caro. E principalmente ferro. Eu não sei o que a gente vai fazer, não. Está difícil para nós, viu, da roça. Porque tudo que a gente vai fazer é muito... Comprar é muito caro. Não tem produto, hoje remédio, medicamento para gado. Esses treinos, tudo está muito caro. Então, um pensivete, eu lembro que é um antibiótico, né? Um anti-inflamatório. Eu comprava ele há pouco tempo, gente. Há 18, 19 reais. Hoje é quase 40 um pensivete. Mas é assim mesmo, né? Não vamos reclamar, não. Porque, graças a Deus, a rouba do gado também deu uma erguidinha, né? Melhorou um pouco. Então, é assim mesmo. A vida é assim. Vamos orar, né? Para que as coisas melhorem sempre, né? E eu vou espichar aqui agora essa tela. Sozinho, gente. Que é muito difícil. Mas eu consigo. Porque eu coloquei tela nesse quintal aqui todinho. Foi sozinho. São mais de, eu coloquei, ó, 25, 50, 75. Eu já coloquei 125 metros dessa tela aqui, gente. No quintal todinho. Porque tem uma área lá do fundo que é muito grande. E lá é onde o gado do vizinho, quando é no verão, ele atenta demais. Ele fica, aquela telinha fina também, esmitiu o chifre assim, ó. Que é essa tela galinheira e rebentava tudo. Simplesmente eles rebentavam, rasgavam. Ela não prestava mais para nada, gente. Vocês acreditam? Aí eu coloquei essa reforçada. Então, faltou só esse pedacinho para terminar. E tem mais uns 10 metros lá no fundo. Eu vou esperar mais um pouco. Vou fazer esse aqui que está mais urgente. Porque agora, como o córrego está cheio, o gado não passa para cá. Nessa época ele não passa. Então, eu posso esperar mais um pouquinho, né? Dar uma melhoradinha. Eu compro mais uns 10 metros para terminar lá nos fundos. Então, é assim. Eu vou espichar ela aqui agora e vou estar mostrando para vocês tudo, tá? Então, está aqui a tela, gente. Agora eu vou ali começar a espichar ela, né? Porque aqui nós chamamos de espichar. Eu vou ali começar a espichar. Eu vou ali começar a espichar. Eu vou ali começar a espichar. Ela é uma tela meia dupla e não é fácil você trabalhar com ela sozinha. Mas nada é impossível Com jeitinho a gente Marra um ladinho lá, vai puxando o outro aqui Devagarzinho, e agora eu vou Marrar ela aqui Quando estiver tudo prontinho, eu vou mostrar pra vocês Pessoal Serviço aqui concluído Agora falta só Eu amarrar Pegar um aramezinho E amarrar aqui nesse fio pra ela ficar bem justinha Tá vendo? Vou mostrar aqui do finalzinho aqui até lá no início Pra vocês, tá vendo? Esse aí foi o pedaço que eu Coloquei agora Dá um pouquinho de trabalho, como eu falei Mas nada que não possa ser resolvido Então tá prontinho E eu tô aqui do lado de fora Aqui da tela, gente, olha só como Como que tá as galinhas aqui Tô pensando que eu já vou pôr comida Pra elas, nem agora não, gente Espera um pouco, tá? Então é isso, pessoal Tela espichadinha Tudo arrumadinha Agora eu só vou passar um aramezinho Pra amarrar, pra ela ficar bem firme mesmo E colocar o gado pra cá, né, gente? Que tá passando da hora aqui De colocar o gado aqui nesse pasto Olha só como tá bonito esse capim Olha a paisagem como tá bonito O sol tava muito quente agora Há uns 30 minutos atrás Mas já tá nublando, gente Aqui tá bom demais pra chover, graças a Deus Essa área limpa aqui, gente, ó Ano passado a lagarta matou Matou o capim aqui Tinha um bombaça Então A lagarta matou ele Acabou, realmente Agora que tá nascendo alguns Tá vendo aqui, ó Um pezinho aqui Um pezinho acolá Mas Muito pouco Aqui eu vou ter que Pagar uma hora de trator aqui Pro rapazinho aqui E gradear Pra me jogar a semente novamente Olha só O pasto, gente É o seguinte O pasto a gente não pode Não pode demorar muito Pô, o gado não Senão ele fica meio duro, né E a maior parte Aqui é uma nuvilhada, né Tem umas nuvilhas novas Então eu coloco eles aqui Eles dão uma paradinha Eu já tiro e já passo pro outro Porque Se você deixar com medo demais também Ele demora Demora mais a sair Então você deixa Igual eu deixo aqui nesse piquete Dois dias no máximo Só pra ele dar uma parada mesmo Na ponta E aí eu passo eles Pra outro piquete Entenderam? Como é que faz aqui? Tudo é É planejadinho, gente Senão não funciona, né Nós vamos ali agora Olha só Olha lá Vocês estão vendo a diferença Da tela nova Pra tela velha Aqui, ó Tá vendo aqui a velha Aí lá você já vê Que a nova já tá diferente Mas já tá bem espichadinha Tudo arrumadinho Agora ali eu vou pegar Agora eu vou pegar o gado, gente Mudar ele de piquete Vou passar ele pra cá Aqui eu separei em dois lotes, né Deixei dois lá mais pra cima E deixei os outros O cenepol e aquelas nuvilhas mais novas Deixei aqui Vou colocá-las nesse piquete Os outros eu coloquei lá pra cima Então é isso, né, gente? E agradeci muito a Deus hoje, gente Porque ontem a gente foi a Palmas, né? E aqui choveu bastante E anteontem eu tinha plantado a mandioca Então foi uma chuva abençoada demais Eu creio que minha mandioca vai nascer bem Em nome de Jesus vai dar tudo certo Esse é o vídeo de hoje, gente Se você gostou aí Dê o seu joinha Curta, compartilhe nas suas redes sociais E fiquem todos na paz de Cristo Amém? Um abraço Pessoal, finalizando o vídeo aqui E olha só como tá vindo a chuva ali Alegre demais, viu, gente? Ei, mas Deus é bom Falando em Deus, né, gente? Tem muito... Tem pessoal nos comentários aí dos meus vídeos Rapaz, toda coisa fala de Deus em Deus Ainda bem, né, gente? A gente tem que falar de Deus mesmo, né? Vocês que tem canal aí E tem a oportunidade de falar de Deus Que Deus falem Porque eu vejo que até isso vão tirar da gente Daqui a mais uns dias Pelo que eu estou vendo Vão tirar isso da gente Então vamos... A gente tem que falar de Deus mesmo Tem que exaltar o nome do Senhor Porque só Ele é digno, né? De honra, de glória E de louvor Vocês estão vendo meus dentes meio estranhos, gente? Mas eu tô usando aqui um... Tipo um aparelhozinho aqui Pra dar uma ajeitadinha nos dentes Mas nada que me impeça de fazer o vídeo, tá? Fiquem todos na paz